Eu sou mal. Como assim, Rian? Rian, Rian! Gente, ele tá... O Rian tá vomitando, pai! Pessoal, eu tô filmando aqui, tô até falando baixo. Eu tava no quarto, tipo assim, normal. O Rian saiu. Eu acho que ele saiu de bike, entendeu? Pra dar uma volta. Eu não sei se ele foi jogar bola, não sei o que aconteceu, gente. Ele tá desde cedo na rua, tá brincando, igual criança. E aí eu sei que ele me ligou. Ele nem levou o telefone, ligou do Apple Watch. Me ligou falando baixo. Vamos assim, Rian, vem aqui agora. Eu preciso da sua ajuda. Por favor, não conta pros meus pais. Você precisa vir aqui me ajudar. E o Rian, o que aconteceu? O que aconteceu ali? Só vem, só vem. Você precisa me ajudar. Aí agora, os meus pais estão no quarto. Eu não sei se dá pra ouvir, mas eles estão vendo TV. Eu tenho que sair de carro, sem eles perceberem, pra ir atrás do Rian e descobrir o que aconteceu. Eu não sei se ele brigou com algum amigo, se ele fez alguma besteira. Eu não sei, gente. Eu vou... Eu vou ver... Peraí. Tenho que tomar cuidado pros meus pais não virem. Eu vou de carro, que é pra ser mais rápido. É pra eles não perceberem também que a gente saiu, né? Que eu saí no caso. Que eles sabem por Rian, tá fora de casa. Mas, tipo assim, foi muito bizarro, gente. Ele pediu pra eu não contar pros meus pais. Então, eu não sei o nível de seriedade da coisa, né? Porque eu acho que se fosse muito sério, ele teria pedido pra eu chamar meus pais, né? Não dá pra... Ainda bem que eles estão com a... Com a cortina da varanda fechada. Se não, eles iriam ver eu saindo. Aí eu ia ter que falar pra eles o que aconteceu. Mas vamos lá ver, né? Por que que o Rian me ligou tão desesperado, imporando pra eu não contar pros meus pais? Gente, eu tô com medo do carro fazer muito barulho. Calma aí, gente. Essa história tá muito mal contada. Vamos lá. Deixa eu soltar o fio. Eu acho que vocês não vão estar me vendo muito bem. Eita, Jesus. Vocês não vão estar me vendo muito bem. Mas é porque eu tô tentando chegar rápido. Ele me falou na rua que ele tava, só voou na rua que ele tava. Deixa eu diminuir esse ar aqui pra vocês me ouvirem ver. E, tipo assim, gente, o Rian, ele não é disso, entendeu? De falar, tipo assim, Ah, vem aqui e não conta pros meus pais o que tá acontecendo. Não, ele normalmente, tipo, pode contar pros meus pais. Tá tudo bem pra ele, entendeu? Ó, eu tô aqui, ó. Tô indo lá na rua que ele falou. E vamos ver o que aconteceu. Até tô andando rápido aqui, mas é porque eu tô muito preocupada pelo jeito que ele me falou. Eu vou, quando chegar na rua, eu pego a câmera de novo. Calma aí, rapidão, gente. Nessa rua aqui que ele falou que ele tá. Vamos ver agora se eu vou encontrar alguma coisa. Se ele fez alguma besteira. Porque eu, literalmente, não sei o que ele fez. Então, eu vou entrar aqui, rapidinho. E vou procurar. Tem um cone ali, gente. Será que esse cone tá aqui por causa do Rian, gente? Ai, meu Deus. Pera aí, vou abrir esse vidro aqui pra ver. Ué, cadê ele? Gente, do nada tem um cone no meio da rua, gente. Tá estranho, gente. Ai, meu Deus do céu. O pior é que eu não consigo ligar pra ele agora, porque eu tô usando o telefone pra filmar. Mas eu preciso encontrar onde o Rian tá. Ué, gente. Tô olhando aqui pra fora pra ver se eu encontro ele. Eu não sei se ele tá com alguém, se ele tá sozinho, se ele tá de bicicleta, se ele tá com a bola. Eu não sei, gente. Eu sei que eu preciso achar o Rian. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê ele? Ué? Cadê, gente? Oxe, é ele ali? Meu Deus, é o Rian ali, gente. Calma aí. Deixa eu parar esse carro aqui. Meu Deus, ele tá sentado ali no chão. Achei o alerta ligado. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O que foi, Rian? Senta, Rian. Senta, Rian. Senta. Senta. O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Rian? O que que tá acontecendo, Rian? Passando mal só. Passando mal do que, Rian? Passando mal, andei muito. Andou o que, Rian? Andou aonde, Rian? Andou a bicicleta. Gente, o que que tá acontecendo, Rian? Me explica. Me explica o que tá acontecendo, Rian. Me explica. Tá, eu vi muito de bicicleta mas quem que passa mal para andar de bicicleta ria eu acho que eu não comi nada você não comeu nada desde manhã do momento que você saiu de casa ria você não comeu nada gente é por isso que a pessoa tá passando mal tá desde manhã sem comer andando de bicicleta vambora ria vamos para casa vamos para casa deixa isso aqui eu venho eu vou pegar depois vem vem rio rio está com cara de quem tá passando mal cara gente ria não pode ficar sem comer rio cara não pode ficar sem comer gente tá desde manhã ele saiu de casa era tipo assim umas 9 umas 8 9 horas da manhã agora já está de noite rio tem que ter responsabilidade está passando mal aí gente calma aí eu vou voltar para casa aqui e eu já eu volto com vocês calma aí rapidinho desliga aqui irmão a gente tá falando que tá com vontade de vomitar e ó para de palhaçada dá uma respirada aí vamos 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 logo vamos logo calma aí gente olha só para ir pertinho do arbusto cara ele me deixou tão preocupada que eu parei do lado do arbusto caraca eu vou ter que sair pelo outro lado gente calma aí rian gente olha só o estado dessa criança olha isso gente eu parei muito perto do arbusto tô toda molhada olha isso aqui não tá abrindo rian calma rian vai ó eu acho melhor a gente ir lá falar para os meus pais olha aqui rian espera aqui rian vamos lá no quarto dos meus pais e contar para eles vai melhorar o que ó ó respira para rian vamos contar para os meus pais vamos contar para eles irmão vamos contar para eles não quero não quero não quero tá rian tá bom rian não sei o que você acha que eles vão fazer o que você comprar você acha que eles vão fazer o que se você contar rian vai ficar bravo o que rian tá bom rian vai gente olha isso pessoa fica sem comer tá passando mal não tá me deixando contar para os meus pais o que aconteceu calma rian calma rian ai gente será que meus pais ouviram deita aí rian tem água tem calma aí que a irmã vai abrir calma ó respira você tem que respirar tá respirando faz assim ó respirar calma 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 não deita senta senta não é pra deitar bebe água e respira respira faz assim ó não rian calma bebe mais água bebe mais água rian bebe mais água bebe direito irmão dá uma gola direito irmão isso aí você tá só molhando a boca rian bebe água irmão gente ele não tá me dando água tô falando pra beber água risada não tá bebendo respira assim ó como assim rian como assim rian rio 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 que que ele tá fazendo o que 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 isso rio rio gente rio Gente, ele tá vomitando O Rian tá vomitando, pai Ele tá vomitando Rian Ouviu o barulho? O que que houve, Rian? Abre, irmão Abre aqui, Rian Rian, abre O que que foi, irmão? O que que aconteceu? O que que houve, Rian? Ele tá desde a hora de manhã que ele saiu Na rua e tá sem comer Eu não chamei, não, Rian Eu não chamei, Rian Ele tá desde cedo na rua sem comer Eu chamei vocês? Não, não Eu que ouvi Eu ouvi, eu ouvi na câmera Ele foi desde manhã, tava andando de bicicleta, jogando Não sei o que ele tava fazendo, eu sei que ele tava passando mal Porque tá sem comer, nada Sério, Rian? Mas chegou, ele saiu, foi o que? Você saiu de bicicleta, eu sei Então ele tá desde manhã andando de bicicleta Você vomitou, cara? Gente, ó Ele vomitou aqui? Vomitou, pai Mas já esbarri a cheia Não dá aqui, ó Ainda tem vomito ali ainda Editor, cobre esse vomito aqui Vômito, cara Esse vômito, ó Meu Deus do céu Cara, o que? Como assim, cara? Tu anda de bicicleta o dia inteiro, cara? Eu falei, não tá com decência Tem que ter óbvio Tem que ter prudência nas coisas Tem que ter prudência agora Não dá pra ter uma prudência Vai Eu acho que eles saiam o quê? Dez horas da manhã? Tá horrível Eles saiam dez horas da manhã? Sei lá, era cedo Ele falou que ia brincar, jogar bola Tá desde o manhã andando de bicicleta sem comer nada Não comeu nada E por que ele não ligou pra gente, gente? Ele me ligou, falou que não queria contar pra vocês Porque vocês iam brigar com ele E aí tu fez o quê? Fui lá ver o que ele tava acontecendo Eu tava sentado no chão E a bicicleta, cadê? Ah, eu deixei lá, pai Aonde? Tá lá onde ele tava Eu vim trazer ele Ué, deixou a bicicleta na rua Ah, pai, pega a bicicleta depois Tem que cuidar do menino O olho dele vermelho Meu Deus Eu vou descer Vamos descer comigo Você vai comer uma coisa leve Um lanche leve Porque tá sem comer nem Agora que ele passou mal Nem pode comer nada direito, né? Coisa leve Bebendo água Ele vomitou bebendo água Bebendo água É porque o estômago tá vazio Ele bebeu água e morreu pra vomitar O estômago vazio? Não, filho O estômago não pode ficar vazio Tem que comer alguma coisa, cara Traz aqui a comida Deixa ele aqui Pra ele fazer um lanche E vai ficar de... Vai ficar uma semana Sem andar de bicicleta, cara Já que não sabe Tem que ter maturidade Maturidade de entender Quando o corpo cansa Andar um pouquinho Descansar Voltar Agora daí Passando mal Leve ele lá, amor Fazer a comida pra ele Não, deixa ele aqui, pai Traz aqui, pai Tá, vamos lá fazer Vamos lá fazer A gente vai experimentar A gente fica as pernas Não deita Fica sentado Fica sentado Senão vai vomitar de novo É E se der vontade de vomitar Corre pro banheiro Não vai vomitar na cama, não Deixa eu não Deixa a porta aberta Deixa a porta aberta Vai ver aí, não vai não Fica com ele aí Que a gente vai lá Disciplina, Rion Disciplina Agora nós tá acertando a disciplina Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau